Quem tá na Claro, tá na Copa. Eu mesmo tô em casa, mas é como se eu estivesse na arquibancada. É que com a internet, com fibra da Claro, que tem a maior estabilidade do Brasil, você acompanha todos os jogos em qualquer lugar da casa. Na Copa tem prorrogação e na Claro também. Aproveite a oferta. 500 MB com o Claro TV+, por apenas R$ 159,90 por tempo limitado. Assine já! Desculpa, pessoal. Quando eu estiver na sala, tamo junto. Claro, tá na Claro, tá na Copa. Desculpa, pessoal.